Muito bem, começamos aí o primeiro round. O Maguinho foi pra cima com tudo ali já. Temos uma grande confusão inicial ali, o Rachaxim tomou um daninho, tentou ir nas costas ali pra conectar um grab, mas sem sucesso nenhum. Temos ali um grab agora conectado em cima de quem? Parece que o Rachaxim tá sofrendo, vai ser deletado. Tivemos uma eliminação ali, aparentemente a novinha, nova despertada foi eliminada, tomou um Shift-F ali da Guardiã nas costas, o Maguinho fica sozinho agora. Maguinho grebado mais uma vez, Shift-Q, o Rachaxim tá junto ali com o Bani, é uma braça, a Guardiã agora fez um estrago nessa partida. Primeiro greb dela ali em cima do Magu, já forçou o primeiro V, junto com esse greb ela acaba dando um Shift-X ali, explodindo a novinha. O Maguinho ficou só ali na postura, só tentando gerenciar o 2x1, mas não teve como, a Guardiã cola em cima dele, puxa o greb de novo. E aí não tem como, completamente explodido. 2x1x0 para o time Berserker. Vamos para o segundo round. Primeiro embate aí no segundo, novamente o Rachaxim vai tomando ali um prejuízo. A confusão é grande ali, o Rachaxim vai tentando se encontrar no meio da bagunça, mas só vai tomando bastante dano. A Guardiã vai fazendo ali a front line ali, a novinha vai para cima do Rachaxim de novo. Ela tá ali mirada em cima do garoto. Temos a Guardiã ali conseguindo conectar um greb agora, tá no chão mais uma vez. O Maguinho tomou o Shift-Q na cabeça, mas conseguiu sobreviver ali, tá de boa, tá todo mundo vivo ainda. A Guardiã bota o escudo para cima, vai para frente. Temos um greb conectado, novinha no chão. Shift-Q nela, a Guardiã consegue combate super armadura, lá vem o Shift-F ali. A novinha só se salvou porque a Guardiã tava com muita redução de velocidade. O Maguinho ali deu um suporte absurdo. O debuff de velocidade ali acaba salvando a novinha. Interação dos times tá interessante, tá interessante. Tá todo mundo vivo ainda. O Maguinho tá dando o suporte brabíssimo. O time se organizando de novo, lá vai a Guardiã. O Guardiã vai chegando. Shift-F não conectado. Olha o Greb agora em cima ali da Guardiã. Novinha puxou pelo pescoço. Guardiã forçado a utilizar o escape. O Rachaxim fica sozinho por enquanto. Os dois vão pra cima dele ali, tentar fazer alguma coisa. Temos um greb conectado em cima da novinha. Vai ser explodido. A Guardiã chega pra dar um suporte. Confusão gigante. Tá no chão. Alguém vai ser explodido. Era uma vez. Rachaxim detonado. A Guardiã fica sozinha e vai embora logo em seguida. O time Los Duros empata a partida. A sincronia desse time agora nesse round mudou da água pro vinho. Os dois trabalhando juntinhos ali, um dando suporte pro outro. Não teve como. O time Berserker agora foi detonado. Vamos para o terceiro round. Partida empatada por enquanto. Partida empatada por enquanto. O Maguinho ali tá pronto pra responder todas as oportunidades criadas pela novinha. A Guardiã vai tomando um estouro. O Maguinho continua colocando pressão. Foi pra cima, tomou a rigidez. A Guardiã não consegue prolongar a sequência. Bola de fogo. Temos já ali o Rachaxim sendo explodido. A novinha. A novinha leva o Rachaxim sozinha. A Guardiã fica agora ali no 2x1. Lá vem o Shift F. Redução de velocidade do Maguinho ali potente. Tá na rigidez. A novinha prolonga a sequência. Meu amigo. Olha a sintonia desse time Los Duros. É um puxando o CC. É um puxando o CC. O outro prolongando. Os dois combando no final. Sensacional. O time Los Duros vira a partida. 2x1 pra eles. Sensacional, meus jovens. Muito bem. Vamos lá. Começando o quarto round. Match point pro time Los Duros. A novinha continua ali com o alvo mirado na cabeça do Rachaxim. O Maguinho vai dando um bom trabalho ali pra Guardiã. A Guardiã já tá sendo explodida. Já era. A novinha tava ali só olhando o HP da Guardiã chegar. Foi embora. Agora temos o Rachaxim logo em seguida sendo ali paralisado pela novinha. E o Maguinho de longe joga aquela bola de fogo na cabeça do garoto. E já era mais um round pro time Los Duros que no primeiro round ali ficou meio estranho. Mas depois disso mudaram completamente, totalmente sintonizados. E levam a partida aí tranquilamente. 3x1. Sensacional. Sensacional.